E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 5 temas e o primeiro deles, a ida do Dilma na Argentina, é basicamente um dossiê. Tem muita coisa para a gente comentar, porque é o Dilma. Falou de Cuba, falou de Venezuela, falou de BNDES, falou de moeda comum, falou do golpe, o golpe que a Dilma tomou e falou até dos militares, mais especificamente do Tomás. Só que é o Tomás, a gente vai comentar no terceiro tema. Voltando para o primeiro, quero mostrar muita coisa para vocês, mostrar as falas do Dilma, quero lembrar algumas coisas que aconteceram no ano passado, antes das eleições, Quero comentar algumas coisas que aconteceram até no segundo mandato do Dilma, quero falar da Dilma também, algumas coisas que a esquerda anda comentando, tem uns números interessantes para mostrar para vocês. Depois, falar aí rapidamente de rede social, algumas notícias que envolvem os planos do desgoverno e também algumas coisas que viraram notícia no dia de ontem ao redor das redes. Depois, a gente fala do Tomás, falaremos dos militares, não quero adiantar muita coisa, tem algumas notícias interessantes que saíram, que eu acho que confirmam algumas coisas que comentamos nos últimos dias. Depois quero falar da direita, está ali a bandeira do Brasil, que é só a direita do Brasil que realmente se preocupa com a bandeira, mas enfim. Algumas notícias interessantes que saíram sobre Bolsonaro, sobre algumas coisas ligadas à direita, algumas pautas aí da esquerda que chocam com o que a direita defende, e mais umas besteirinhas. E se der tempo, comentaremos sobre o caso das lojas americanas. E adianto uma coisinha, caso não dê tempo de comentar. Um novo grupo, está ajudando agora aí na recuperação judicial, a turma das americanas contratou a Álvares e Marçal, aquela empresa que o senhor Sérgio Moro foi trabalhar quando deixou o governo. Olha que interessante, né? Mas enfim, se der tempo a gente comenta, vamos começar. Já com essa notícia sensacional, olha como é que o dia começa ontem. O Josias tem, não sei, eu acho que ele estava tentando fingir que ele não fez o L, né? Para mostrar que ele, não, estou aqui para cobrar, estou para cobrar, estou para cobrar, né? Não vou passar pano para os absurdos. Pessoal, de coração, vocês acham que existe alguma chance, alguma chance do Lula cobrar dívida da Venezuela? Que segundo o Josias, né? Foi ele que ajudou a criar? Chance zero. Chance zero. Vamos ouvir juntos, inclusive, o que o Lula falou. Abre aspas. Sobretudo o Brasil e os países que acompanham a CELAC têm que tratar Venezuela e Cuba com muito carinho. Muito carinho, né? Meu Deus do céu. E aqui, vamos ouvir. Eu espero que também, logo, logo, Espero que pronto, Cuba possa voltar a um processo de normalidade. Cuba possa voltar a um processo de normalidade. Que se acabe o bloqueio a Cuba, que já dura mais de 60 anos. E que se termine o bloqueio a Cuba, que já tem mais de 60 anos. Sem nenhuma necessidade. Sem nenhuma necessidade. Porque os cubanos, Porque os cubanos, Eles não querem copiar o modelo do Brasil. Não querem criar o modelo brasileiro. Eles não querem copiar o modelo americano. Não querem copiar o modelo dos Estados Unidos. Eles querem fazer o modelo deles. Querem fazer o seu próprio modelo. O que é que tem alguma coisa a ver com isso? E quem tem algo a ver com isso? Portanto, o Brasil. Por tanto, o Brasil. Sobretudo o Brasil. Principalmente o Brasil. E os países que compõem a CELAC. E os países de CELAC. Têm que tratar Venezuela e Cuba com muito carinho. Devem tratar a Venezuela e a Cuba com muito carinho. E naquilo que a gente puder ajudar A resolver os seus problemas, A solucionar os seus problemas. Agora, o que é interessante. Sabe o seguinte, ó. Se a direita... Não, desculpa. Direita não. Se a esquerda não fosse hipócrita, Eu até levava em consideração. Enquanto o Dilma fala, Não. Quem tem que dar pitaco? Ninguém tem que dar pitaco do lado de lá. Ninguém tem que dar pitaco. Deixa a Cuba quieta. Beleza. Agora, Quando a gente olha para o Brasil, Desde o início do ano passado, Ocorreram diversas reuniões Que iniciaram com ONGs brasileiras, Com apoio do Washington Brasil Office, Buscando contato aí com parlamentares americanos, Para falar que a democracia precisava ser salva. Tinha que tomar conta do Brasil. Depois a turma, inclusive, As primeiras reuniões contaram até com a presença Da turma da Fundação Perseu Abramo, Ligada ao PT. Depois teve evento, Lá na UERJ, Veio gente da Espanha, Depois passou o tempo, Vem eurodeputados. Então assim, O Brasil, Todo mundo pode dar pitaco. Pode falar da Amazônia, Pode falar o que deve ser feito, Pode falar de tudo. Agora Cuba não. Cuba deixa quieto. Piada, né? Piada. Mas, Não tinha como esperar nada diferente. E aí, vejam só. Vamos trocar um pouco a ordem. Antes de mostrar o que o Dilma falou, Vamos vejar um pouco da repercussão. Moeda única para exportações entre Brasil e Argentina Levanta apreensões. Não poderia ser diferente. Até o Rodrigo Maia foi convidado ontem na CNN. Engraçado que o Felipe Moura Brasil chama ele de deputado. Quero saber ele é deputado onde, né? Eu quero saber onde é. Para mim é o Rodrigo Maia, no máximo. Se eu chamar de alguma coisa, sei lá, Yonho. Mas, Ele não é deputado mais. Não é nada. Não, Não é deputado. Enfim, A ideia ainda é embrionária e carente de profundidade, Mas já levanta preocupações em algumas alas do mercado. O movimento acontece em um momento em que o Dilma critica abertamente as metas de inflação do Brasil E em meio a uma série de graves problemas monetários na Argentina. Olha só. O Haddad havia rechaçado essa possibilidade no início do ano, Mas o presidente Dilma tem comprado a ideia. Especula-se quem seria a autoridade sobre essa moeda. Todo mundo daí perdido. Os novos passos do governo nesse campo serão acompanhados atentamente pelos investidores. Antes ficasse só na moeda comum. E aí vejam só. Antes de prosseguir avançando. Elia Jabô. Referência na esquerda. É o guru da esquerda no âmbito da economia. Marxista convicto. Também convicto aí. Olha, adora. Grande fã de um país vermelho lá na Ásia. Ele fala o seguinte, ó. Moeda única e ou comum. Apaguei a thread anterior para dizer de forma muito clara que a construção de uma unidade de referência para trocas comerciais entre Brasil e Argentina indica um caminho estratégico fundamental. não se trata somente de ajuda a um país em dificuldades na balança de pagamentos. Aí ele já é esse cara de esquerda, guru da esquerda brasileira. Confirma. A Argentina não é só ajuda. Ele já está dizendo que tem alguma ajuda envolvida. E ele confirma que a Argentina vem tendo dificuldade na balança de pagamentos. E aí, isso tudo, né? Seria uma oportunidade de driblar o dólar nas relações entre Brasil e Argentina. Isso aí seria fundamental para a Argentina. Não para o Brasil, né? Para a Argentina. Vamos ver que horas ele vai comentar sobre o Brasil. E abre caminho para outras iniciativas locais. Tá. Isso vai ser bom para o Brasil como? As tecnicalidades que envolvem as questões argentina e venezuelana não estão acima da determinação geopolítica. Vai demorar tempo, mas esse apontamento estratégico vai acontecer. Os únicos prejudicados serão os Estados Unidos. O cara tá bravo, né? Essa turma da esquerda tem uma raiva dos americanos, tudo bem. Uma unidade de referência deverá ser encontrada entre... Aqui eu achei estranho. O peso argentino e o AN dos comunas. Os comunas já operam grandes investimentos na Argentina. Agora é a vez do BNDES assumir o papel de braço financeiro brasileiro no processo de integração. No final das contas, tudo pelo que Moro trabalhou nos últimos anos poderá ir por água abaixo. A vingança é um prato que se come pelas beiradas. A esquerda tem que tirar um pouco do ódio do coração. Vingança, você vê como os caras se comportam. Mas enfim. Isso é que o guru da esquerda diz. Perceba, né? Comuns é certo e tudo mais. Então, vamos por partes. Vamos tentar entender tudo que tá rolando. Antes de comentar sobre o dia de ontem E... Tem uma notícia que a turma da DAD tá falando que Não! Esquece isso! Não vai rolar nada! Não tem moeda comum! Não tem nada disso, né? A gente nunca pensou em fazer isso. Vou mostrar pra vocês. Já tão negando. Tão falando que é tudo balela. Se liga nisso daqui. E vamos voltar a reestabelecer a nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina. Porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar. Vamos tentar recuperar os bricos. Bricos? Bricos? Só basta que você mande um pute parar com essa guerra, pô. Eu não tô precisando de guerra agora. Eu tô precisando. E outra coisa. Se preparem porque esses clubes de tiro Que for Criado como eles criaram, vai fechar. Nós vamos querer Nós vamos querer clubes de leitura. Essa fala aqui é do Dilma do dia 30 de abril De 2022. 30 de abril eu disse isso. Ele disse isso. Viu que ele também falou do Brics? 30 de abril de 2022. Aí veja. Depois de toda a confusão. Depois do mercado ficar apreensivo. Depois de até o Rodrigo Maia criticar. Equipe de Haddad está pessimista sobre moeda comum. Mas até a equipe de Haddad está pessimista. Sob reserva. Economistas da equipe de Haddad afirmam que não está e nunca esteve nos planos da equipe Trabalhar em estudos que elevem a uma moeda comum. Será mesmo? O Dilma falou no passado. Será que não está nos planos? É só balela? Só balela? Não deve sair do papel. Aí uma economista do INSPER, a Juliana Inhas, comenta o seguinte. O Brasil poderia estar entrando em uma furada. O Brasil já entrou em uma furada quando escolheram o Dilma. Poderia começar a ganhar muito menos pelo seu produto. Outra possibilidade é a inflação argentina contaminar a inflação brasileira através da moeda comum. Se os preços lá continuam subindo e a gente não admite a desvalorização cambial, vamos pagar cada vez mais pelo produto argentino. Explicou a coluna, né? A Juliana Inhas. Aí diz, não, nunca esteve no plano. Nunca esteve no plano. Beleza. Quem é o ministro da fazenda? Fernando Haddad. Qual é o homem mais importante e que decide os rumos da economia brasileira? O Fernando Haddad. Ele é o número um da economia brasileira. Quem é o número dois da economia brasileira? O braço direito do Haddad. Gabriel Galípolo. Nunca esteve nos planos. Haddad e o Gabriel Galípolo, 30 dias antes da fala do Dilma, ano passado, no dia 1º de abril, escreveram um artigo na Folha de São Paulo. Criação de moeda sul-americana pode acelerar integração regional. Olha que interessante. Quem poderia imaginar? Essa moeda saiu em todos os veículos. Na verdade, a gente tinha comentado no vídeo ontem, que tinha até o nome lá, né? Sur. S-U-R. E olha que interessante. O início de um processo de integração monetária na região é capaz de inserir uma nova dinâmica à consolidação do bloco econômico, ao oferecer aos países as vantagens do acesso e gestão compartilhada de uma moeda com maior liquidez, válida para relações com economias que juntas representam maior peso no mercado global. Hum. A experiência monetária brasileira, com êxito na operacionalização da URV, pode subsidiar um paradigma à criação de uma nova média digital sul-americana, SUR, capaz de fortalecer a região. Como é que a equipe do Haddad diz que isso nunca esteve no plano? As matérias que saíram ao longo do final de semana, inclusive lá do jornal argentino, do Dilma com Fernandes. Tudo que vem sendo dito, até o nome é o mesmo. Até o nome já é o do artigo do Haddad com Galípolo. Nunca esteve nos planos? Pelo amor de Deus. A moeda seria emitida por um banco central sul-americano. Aí, ó, pra quem não sabe com as ideias, ó, vale a pena relembrar. Com a capitalização inicial feita pelos países membros, proporcional às suas respectivas participações no comércio regional. Tá, beleza. Você reparte no início de forma proporcional. Só que a inflação na Argentina, no ano passado, é quase 95%. E aí? Como é que funciona isso? Bem complicado, né? A capitalização seria feita com reservas internacionais dos países e ou com a taxa sobre as exportações dos países para fora da região. A nova moeda poderia ser utilizada tanto para fluxos comerciais quanto financeiros entre os países da região. A criação de uma moeda sul-americana é uma estratégia para acelerar o processo de integração regional, constituindo um poderoso instrumento de coordenação política e econômica para os povos sul-americanos. É um passo fundamental rumo ao fortalecimento da soberania e da governança regional. integração, né? Um grande bloco. Aquele sonho antigo do furo de São Paulo. Ops. Voltando aqui para a thread do guru da esquerda. Ele falava o seguinte, ó. Que a ideia, né? Criar uma unidade de referência. A unidade de referência deverá ser encontrada entre o peso argentino e o yuan, porque os comunas já operam grandes investimentos na Argentina. E ele está falando uma verdade. A Argentina, se ela adesão à nova rota da seda, espera receber em aporte de 23,7 bilhões de dólares, dizia, né? Na América do Sul agora, apenas Brasil, Colômbia e Paraguai não estão integrados formalmente à nova rota da seda. Eu acho que foi quando o guru da esquerda, o Elias, quando ele fez aquela crítica à Marina Silva e ao Haddad, lá em Davos. Eu acho que ele falou que nesse momento, não sei se foi naquele momento, mas ele recebeu uma thread sobre isso, falando que o Brasil deveria aderir à nova rota da seda também. O Brasil é resistência, até o momento. No Kremlin, Fernandes, aparentemente sem saber que era ouvido por jornalistas, disse que a Argentina busca se libertar da dependência do Fundo Monetário Internacional e dos Estados Unidos. Nos comunas, o mesmo comunicado diz que os dois lados destacaram a importância da troca de moedas nacionais entre seus bancos centrais. Para você olhar para toda essa situação, sem levar em consideração o que está acontecendo lá fora, você não vai entender. Não se trata apenas de Brasil. Essas análises que vocês ouvirem aí, que parecem jornalistas da Globo News, Estúdio Z, CNN, etc., que não levar em consideração essa configuração de uma nova ordem multipolar, as sanções, inclusive a Rússia vem sofrendo, a exclusão dela do sistema de Swift, essas conversas, elas não começaram, inclusive não começaram em 2022, com esses conflitos na Europa. Essas conversas de abandonar o tal do petrodola, eu tenho certeza que é capaz de ter escutado isso na aula de história do ensino médio. Não é algo novo. Agora, os eventos recentes estão levando esses planos a serem acelerados. E assim, qualquer discussão para bater o martelo e falar, ah, criar um novo padrão mundial, é bom, é ruim, etc., não é simples de bater o martelo. Não é simples de bater o martelo. O que está acontecendo, Brasil e Argentina, é uma coisa. O que está sendo construído a nível internacional é outra coisa. Agora, óbvio, não dá para dissociar uma da outra. É um assunto extremamente complexo. Quem defender falar que é a maior maravilha do mundo, está mentindo. Principalmente no caso do Brasil e Argentina. E quem está explicado de forma bem simples, desconfie. E aí, veja só. 3 de abril de 2009. Lula propõe a adoção de Real e Yuan em comércio com as comunas. Eu propus para a gente começar a discutir que as trocas comerciais entre Brasil e as comunas sejam feitas na moeda brasileira e na moeda dos comunas. A vantagem, segundo Dilma, é que o pequeno empresário não tem que ficar atrás de dólar para comprar, ou seja, ele faz negócio na moeda do país. É muito mais fácil. Precisamos criar novos mecanismos para não ficarmos tão dependentes do dólar. E por que eles pensam dessa forma? Por causa do seguinte, se você ficar dependente do dólar, querendo ou não querendo, você fica meio dependente das decisões dos americanos. E qualquer decisão dos americanos pode meio que impactar a sua economia e, a depender do que você faça, queira fazer, etc. e tudo mais, a Trump pode querer meio que te dar um gancho. Você pega aí alguns países que às vezes têm algumas ideias meio malucas da cabeça e fala, pô, se vir com essas ideias malucas aí vai dar errado. Óbvio, os Estados Unidos também não é santo, ainda mais o governo atual, o governo democrata que está no poder. Mas, enquanto o mundo realmente utiliza o dólar para precificar as coisas, os americanos sempre terão um poder maior na hora de determinar algumas coisas. Nessas confusões, não tem santo, não. Não tem santo. O que deveria estar sendo visto é o Brasil. Mas você vê que ninguém está preocupado com o Brasil. Estão preocupados aí, né, com seus projetos políticos, projetos de poder, não, porque ele é só de queijo que aquilo outro. Agora, o Brasil, ninguém comenta. O Brasil fica em segundo plano. O Brasil fica em segundo plano. Abrindo um pequeno parênteses para falar da Dilma, ela está sendo aí cotada para assumir algum cargo. E olha o que foi oferecido para ela, que ela até o momento recusou, né? Ela descarta um cargo lá no Pai dos Comunas e deve ir para a UNASUL ou para a ONU. Tentaram emplacar a Dilma no novo banco de desenvolvimento que fica em Xangai, que é o banco dos BRICS. A turma está aí, está trabalhando, querem acelerar o processo. O que é que isso vai ser bom para o Brasil com essa turma aí? Complicado. Complicado. Se é o seguinte, se fosse um acordo mesmo, real, bem feito, Brasil com outros países, para, sei lá, o Brasil entrar como um grande player na parada, falar assim, a gente vai entrar, vai mandar, a gente vai pegar, sei lá, as commodities, que muitas vezes são precificadas, sei lá, na Bolsa de Chicago, principalmente coisas ligadas ao agronegócio, eu falo, não, vai decidir isso agora no Brasil. Brasil que vai falar qual é o preço das coisas e tudo mais, né? Botar ordem na casa, mas isso não vai acontecer. Não vai. O que existe são projetos políticos. Projetos políticos, inclusive um projeto de nação. Aí veja, Fernandes fala em potencializar Mercosul e retomar a UNASUL. É o que o pessoal falava, né, a UNASUL é tipo, quase se fosse a ursal da vida. Turma aqui a todo custo, né, seguir essa linha da integração regional. Uma visão que temos em conjunto, ele e o Dilmo, é a necessidade de integrar a América Latina. É o Brasil continuar sendo a galinha dos ovos de ouro, né, e todo mundo tem direito a um ovo, menos o brasileiro. Também falamos sobre voltar a colocar em andamento a UNASUL. Aí vamos voltar mais uma vez aqui pro guru da esquerda. Agora é a vez do BNDES assumir o papel de braço financeiro brasileiro no processo de integração. Bom, esse cara defende que o Brasil abrace a nova rota da seda. Pra receber investimentos e desenvolver a infraestrutura nacional. Aí eu te pergunto, não é melhor o Brasil pegar o dinheiro do Brasil e investir na nossa economia? E desenvolver a nossa estrutura? Você pega o dinheiro do Brasil pra desenvolver a estrutura na Argentina, e pra desenvolver a infraestrutura no Brasil, você pega o dinheiro lá dos comunas? Isso não faz sentido, né? Pô, já que tem dinheiro, pega e usa no Brasil. Mas guarda aí, guarda assim, gente, que a gente chega lá. Porque antes, BNDES vai voltar a financiar a prece de engenharia para ajudar empresas brasileiras no exterior. E para ajudar que os países vizinhos possam crescer. O Brasil não precisa de nada. O Brasil virou suíça, do dia pra noite não precisa de nada. Vamos aqui ouvir. Cadê BNDES? A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil. Só perde pra China e pros Estados Unidos. Isso tem que ser valorizado. Isso só pode ser valorizado, não por conta dos presidentes, mas por conta dos empresários. São vocês que sabem fazer negócio. São vocês que sabem negociar. E qual é o papel do Brasil? E eu vou dizer pra vocês uma coisa. O BNDES vai voltar a financiar as relações comerciais do Brasil. E vai voltar a financiar projetos de engenharia para ajudar empresas brasileiras no exterior. E para ajudar que os países vizinhos possam crescer. E até vender o resultado desse enriquecimento para um país como o Brasil. O Brasil não pode ficar distante. Que lindo. Que lindo. Tocou meu coração. E isso não é novidade. Papel do BNDES. Coisa. Ajudar países e tudo mais. Esse artigo aqui, lá no site do Folha de São Paulo. Eu trouxe ele quando a gente comentou sobre a tal moeda comum. Tá lá, né? Projeções para um programa político de acordos de esquerda, partidos e movimentos populares da América Latina. Propósito deste documento. Esse documento é resultado de um trabalho desenvolvido a partir de um conjunto de ideias e conceitos com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento dos processos progressistas e revolucionários nas diversas regiões e países da América Latina e Caribe. Eu digo para vocês, a turma da esquerda, eles possuem uma agenda. Enquanto, qual é a agenda da direita? Me deixa em paz. Quero viver em paz. Quero educar meu filho do jeito que eu quiser. Não quero consumir conteúdo de lacração o tempo inteiro. Quero ter um trabalho decente. Não quero ver a economia em frangalhos. Simples assim. A direita não quer muita coisa. Como é fácil de lidar com a direita? Aí no item 4 dessa agenda... A agenda tem vários itens. A autonomia de nossos sistemas financeiros resulta necessária e parte do processo integracionista. Devemos propor um banco de desenvolvimento latino-americano e caribenho, assim como uma moeda comum. O que é que o cara está falando? Não, temos aqui o Fernandes. Então temos que trabalhar por integração. Eu acho que tem alguns assuntos que a gente vai comentando em vídeo. Que no primeiro momento ele fica assim, acho que entendi, mas ele não vai fixando. Eu acho que conforme o tempo vai passando, quem vai assistindo de forma mais regular vai entendendo. Exatamente o que eu falo para vocês. Vou bater muito nessa tecla esse ano. A direita, ela não possui uma agenda. A direita não possui uma agenda. A direita sabe o que ela não quer. Mas onde ela quer chegar, não existe. Isso aqui é de 2017. Olha quanto tempo, né? E obviamente, muito antes disso, eles já falam de integração regional e tudo mais. Vocês entendem agora porque o Lula fez tanta questão de colocar o Aloysio Mercadante lá no BNDES, né, ó, banco de desenvolvimento. Agora eles estão falando que o quê? Um banco de desenvolvimento latino-americano. Mas eles sabem do papel de um banco de desenvolvimento. Quando a esquerda chega, eles sabem assim, ó, a gente tem esse projeto. Para a gente fazer isso daqui, eles sabem para que eles vão utilizar aquele banco, quem eles vão colocar lá, o que é que vai ter que ter em paralelo, e isso, aquilo, outro, tipo, de acordo, tudo mais, como vai ser o papel da fazenda, né, daqui da economia, tudo, aí, tem uma agenda. Tem uma agenda. A direita não tem. 5 de abril de 2022, para os picanheiros falarem, ah, eu estou, meu Deus, eu estou tão surpreso, meu Deus, fui pego de surpresa, eu não acredito, eu achei que o Lula seria pragmático, ele não seria um presidente de extrema esquerda que só faz acenos para os convertidos. Não, isso aqui, gente, tudo que está acontecendo já foi dito há muito tempo. Vocês verem, olha o que ele disse. Você veja que eu fui acusado de que eu estava gastando dinheiro no metrô de Caracas. Quem começou a fazer o metrô de Caracas foi o Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, e começou correto. Começou correto, porque um país do tamanho do Brasil, ele pode financiar um dinheiro emprestado, obras em outros países, sim. Mas com todos os problemas internos que nós temos? Veja, o problema é que quando você faz investimento, você não está tirando dinheiro do mercado interno porque é um dinheiro emprestado. É um dinheiro que o empresário brasileiro não tomou emprestado. Aí você empresta, e você está fazendo o que quando você empresta? Você está, na verdade, exportando engenharia. O Brasil é o único país do mundo que, quando o BNDES empresta dinheiro para fazer uma obra no exterior, tudo que vai ser utilizado e todo o serviço é da engenharia brasileira. Então, na verdade, o Brasil está exportando serviço, está exportando engenharia. Termina sendo uma coisa lucrativa quando você vende e uma coisa quando você recebe. É a coisa mais normal do planeta Terra. Você não está tirando dinheiro do orçamento. Você está fazendo dinheiro emprestado. Sabe que as pessoas pagam juros, pagam o principal e ainda pagam pelas importações que faz de nós. É mesmo? Agora, presidente, você quando faz isso, você não está usando o seu crédito para passar para alguém que não tem crédito? Não. Não. Você está fazendo uma operação comercial. Tem como dar certo? Tem como dar certo? Aí veja. Gosto muito desse perfil no Twitter. Perfil que traz informação. Informações boas. Sem lacração. Sem mitadas. O Amazônia Azul. Ele traz ali a nota. Lula confirma que BNDES financiará obras de gasoduto argentino. E ele fala o seguinte, para pensar. Por que os comunas que já estão lá, que já têm a nova Rota da Seda, que um dos objetivos de expansão da nova Rota da Seda é investir não apenas em projetos de infraestrutura, mas projetos ligados à energia? Energia. Energia. Gasoduto tem a ver com energia. Mas voltando. Por que os comunas, com mais recursos, já estão lá, com boas relações e com foco em infraestrutura em diversos países, por que eles não querem financiar o gasoduto? Por que eles não querem? Simples. Os comunas não entram em negócio que sabem que não será pago ou que não tenha uma boa garantia. Mas o Brasil, né? O Brasil abraça qualquer coisa que vem. Olha isso daqui, gente. Gasoduto no Brasil, Argentina e Europa. Que é um infógrafo feito pelo Poder 360. O Amazônia diz, ó. Lula confirma que BNDES financiará obras de gasoduto argentino. A Argentina tem 16 mil quilômetros de gasodutos. O Brasil tem 9 mil e 400. No Brasil, por falta de infraestrutura, esse gasoduto é reinjetado com quase metade do gás natural dos poços. Iremos patrocinar infraestrutura de gasoduto em outro país, quando não temos o suficiente no Brasil. Brasil com 9 mil e 400. A gente tem 16 mil. A Europa inteira, 225 mil. E os Estados Unidos, 507 mil. Quando você olha em termos relativos, ou seja, metros de gasoduto por quilômetro quadrado. Uai, eu tenho 1. 1 metro de gasoduto por quilômetro quadrado. A Argentina tem 6. 6 vezes mais. Europa 21, Estados Unidos 66. Será que a prioridade devia ser a Argentina? Exportar engenharia brasileira ou qualquer coisa que seja que está sendo dito aí? Aí veja. Sempre piora. Sempre dá pra piorar. Se está o gasoduto aí a priori, ele poderia estar transportando gás de xisto. Que é um gás que não é tão bom pro meio ambiente. O Ciro Nogueira fala sobre isso, ó. A exploração do gás de xisto é proibida no Brasil, por trazer grande prejuízo ao meio ambiente. Já na Argentina, explorá-lo é investimento. Que inclusive, Lula já garantiu financiar com o nosso dinheiro. Marina Silva viu isso? Ou será que lá no meio ambiente é outro? Aí está lá, né? Marina diz desconhecer gasoduto poluente na Argentina pago pelo Brasil. Não sabe de nada. Ai, meu Deus do céu. Você vê, né? SG pra vocês. Hambúrguer de planta pra vocês. Picanha e gás de xisto pros argentinos. Faz o L dobrado. Acho que é assim. É do jogo, né? Esse é o Brasil. Haddad diz que o Banco do Brasil não tomará risco ao financiar a exportação para a Argentina. O ministro explicou que operações contarão com um fundo garantidor. Dá um pouco de medo e receio. Renato até lembra, ó. O financiamento para Cuba estava garantido por charuto. E o da Argentina em doce de leite? Eu espero que não. Vai começar uma picanha, né? Uma picanha, como diz o Dilma. Pelo menos dá uma picanha pro povo, né? Fala, ó galera, tomou um prejuízo daqui, mas vai receber uma picanha, né? O meu picanha é a minha vida. Ele tinha planejado esse contrato com o Maduro ontem, mas não rolou. Pelo mesmo motivo que o Maduro não conseguiu vir pro Brasil. Maduro desiste de viajar à cúpula da Argentina e denuncia plano de agressões da direita, né? O blá blá blá. Ele havia a previsão de contrato com o Lula e tudo mais. E o Ciro Nogueira fala o seguinte, ó. Faltou, foi café no bule. Maduro não foi para a Argentina pelo mesmo motivo que não veio ao Brasil. Empresa com compliance não enche o tanque de ditadores. Quando um avião aí da Venezuela, que tá com o Maduro, viaja pra algum lugar, ele precisa ser abastecido. No Brasil, as empresas que operam aqui falam, ó, gente, não coloca. Não coloca. E se você fizesse daí, a sua empresa pode sofrer algum tipo de sanção. Existe, né? Um acordo internacional que, ó, não dá pra botar gasolina no teco-teco do Maduro, né? Não dá. Sai de perto de mim. Mas, segundo o Maduro, né, foi a direita neofascista. Ontem, a turma do Estadão fez um belo resumo, resumozinho rápido. Dez pérolas do Dilmo que ampliaram incertezas sobre os rumos da economia. Eu adorei, adorei o segundo parágrafo dessa matéria. Ele começou com o seguinte, ó. Decorridos quase três meses desde sua vitória nas eleições e pouco menos de um mês desde sua posse, o Dilmo parece não ter descido ainda do palanque. Quem esperava ver um Dilmo mais moderado, em razão, da frente ampla, né, que apoiou sua volta ao planato, está levando um duro choque de realidade com a postura adotada até agora pelo presidente. E essa postura, segundo José Fux, é considerada previsível por boa parte dos 95 milhões de eleitores que preferiram se abster, manter a neutralidade ou apoiar Bolsonaro no pleito. Para 95 milhões de brasileiros, pelo menos 95 milhões, cara, era totalmente previsível. Avisamos! E hoje essa turma recheia umas redes sociais com o inevitável faz o L, quando alguém que abraçou a candidatura do petista o critica por aí. Com uma série de declarações polêmicas alinhadas a ideias anti-mercado do PT e de outros partidos de esquerda, o Dilmo tem provocado calafrios no mundo dos negócios e ampliadas incertezas sobre os rumos da economia. Confira a seguir dez frases controvertidas do Dilmo sobre a economia desde a vitória nas eleições em 30 de outubro. Primeira delas, que está em ordem cronológica. Por que as pessoas são levadas a sofrer por conta de garantir a tal estabilidade fiscal do país? Ah, estabilidade fiscal? Besteira, besteira. Não adianta só pensar em responsabilidade fiscal. Para cumprir o trato de gasto, geralmente é preciso desmontar políticas sociais e não se mexe com o mercado financeiro. Mas o dólar não aumenta ou a bolsa cai por causa das pessoas sérias, e sim dos especuladores. Aqui foi quando ele resolveu atacar o mercado. A terceira é de boa. Se eu compro comida é gasto, se eu compro para o pobre é gasto, se eu coloco dinheiro na saúde é gasto, na educação é gasto. A única coisa que não é tratada como gasto nesse país é o dinheiro que a gente paga de juros para o sistema financeiro. Então ficou meio preocupado. Eita, será que vai querer dar o calote? Ficou meio preocupado na época, né? A quarta. Daqui para frente, tudo o que a gente fizer é investimento. Não é gasto, né? Tem que tirar gasto do vocabulário. Nesse país se brigou muito para ter um Banco Central independente, achando que ia melhorar. Eu posso dizer com minha experiência, é uma bobagem achar que o presidente do BC vai fazer mais do que o presidente da... Do que quando o presidente da república era quem o indicava. Já pensou? O presidente do BC indicado pelo Dilma? Eu duvido que esse presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, seja mais independente do que foi o Meirelles. A inflação está em 6,5? 7,5? Por que os juros da Selic estão em 13,5? Qual a explicação da gente ter um juros de 13,5 hoje? O Banco Central é independente? A gente poderia nem ter juros. Querem não mexer na economia na canetada, né? Você estabeleceu uma meta de inflação de 13,7%. Quando faz isso, é preciso arrochar mais a economia para atingir aquele 13,7%. Por que precisava fazer 13,7? Por que não faz 4,5? Como fizemos nos mandatos anteriores. O Lula querendo esticar a meta de inflação. Não, vamos deixar a inflação ser um pouquinho maior. Elas, responsabilidade fiscal e social, são antagônicas por causa da ganância das pessoas mais ricas. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou. Ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. E a última, ele falando aí dos trabalhadores de aplicativo, que não é meio que aprendedor, né? Nada disso, que quando ele fica doente, o que ele descobre o problema? Não era esperado. Aí, olha as notícias. É janeiro. Primeiro mês do ano, que nem acabou. A média do Boletim Fox para a inflação oficial em 2023 já está acima do teto da meta do Banco Central, viu? O mercado leva a previsão do IPCA deste ano para 5,48. Aumentando a previsão de inflação. Lembra do governo Bolsonaro, né? Era a revisão para baixo. A inflação sendo revisada para baixo. Aqui a revisão sendo revisada para cima. O real tem pior desempenho entre moedas emergentes na semana. Faz o rally, né? Já era esperado. E não tem mais umas besteirinhas sobre a Argentina. Quem já comentar em rede social e também ali sobre o Tomás? E já vou começar por aqui. Olha que interessante, né? Para a gente falar de rede social. Olha o que o Dilma falou sobre a Dilma. Vocês sabem que depois de um momento auspicioso do Brasil, Vocês sabem que depois de um momento auspicioso do Brasil, Quando governamos de 2003 a 2016, Quando governamos entre 2013 e 2016, Houve um golpe de Estado. Se cometeu um golpe de Estado. Se derrubou a companheira Dilma Rousseff com o impeachment. Se derrubou a companheira Dilma Rousseff. A primeira mulher eleita Presidenta da República do Brasil. A primeira mulher eleita Presidenta da República do Brasil. E o Brasil entrou no retrocesso. E o Brasil entrou no retrocesso. Que eu jamais imaginei que o Brasil poderia entrar. Que jamais imaginei que o Brasil tendria. Retrocesso. Ô, coitadinho do Brasil. Golpe, golpe. Será que isso não é fake news, gente? É mentira? Aí, a turminha aqui fala em golpe. Secom institui estrutura governamental para fiscalizar fake news. Paulo Pimenta instituiu um departamento de promoção da liberdade de expressão. Estrutura governamental que será responsável por fiscalizar peças de desinformação. Eu lembro daquelas frases de 1984. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Olha só. O departamento da liberdade de expressão vai fiscalizar a desinformação. E também vai promover políticas de igualdade social. Essa postagem aí. Falando que 2016 foi um golpe. Seria classificado como desinformação ou não? Óbvio que não, né? Aí, veja. Esse é um assunto que até tem como lá uma turma da imprensa. Essa matéria tem uns dias, dia 20. Plano do governo de um para combater fake news, embute risco e gera divergência. Até a turma da Folha de São Paulo tá meio receosa. Aí diz que órgãos do executivo devem atuar de modo proativo, né? A ideia do PT. Inclusive judicialmente contra a desinformação sobre políticas públicas. Decisões sobre eventuais punições continuam sendo atribuição do judiciário. A novidade estaria, por exemplo, em uma atuação da AGU, ou alguém que representa o governo juridicamente, de ingressar com representações judiciais contra aqueles que vejam como autores de conteúdos mentirosos. A posição de especialistas consultados pela Folha sobre essa atuação não foi consensual. A maior parte, olha só, a maior parte dos especialistas da Folha de São Paulo, contratados pela Folha de São Paulo, aponta que em uma atuação nesse sentido, por parte do governo, pode abrir um precedente que represente risco à liberdade de expressão diante da possibilidade de ser instrumentalizada para assédio judicial contra críticos e opositores. Os especialistas, contatados pela Folha de São Paulo, em sua grande maioria, afirmam que, ó, pode ser utilizada contra críticos e opositores. Utilizada para fazer assédio judicial. Quem poderia imaginar? Os cachorros estão atingindo igual louco, não sei o que aconteceu. Editorial. O Dilma tem falado frequentemente dos atos de 8 de janeiro. No entanto, se deseja se portar como estadista, e não como mero político de ocasião, ele deve, doravante, ter outro comportamento. Mas não vai. Vai ficar no palanque. Vai ficar no palanque. Está mais do que claro. No dia de ontem, ele falou mais uma vez, pediu desculpa ao povo argentino, porque o Bolsonaro fez, e chamou o Bolsonaro de gênero. É um gênero. E aí, para falar de Bolsonaro, veja como são as coisas. O Brasil é sensacional. 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 Está se discutindo uma moeda comum. Está se discutindo BNDES, financiar obras de empresas brasileiras em outros países. Se discutiu, e até agora não foi apresentada uma âncora fiscal. Eu digo se discutiu por quê? Porque passaram a PEC do rombo, o bando está com um rombo imenso, não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai tapar esse buraco. Está se discutindo lei das estatais, diversas coisas que vão impactar a vida de todos. Saem notícias com frequência sobre empresas fechando. Estamos vendo a questão das americanas, que coloca todo o mercado de capital do Brasil em cheque. Mas o brasileiro que assiste Big Brother está preocupado com o cartão corporativo de Bolsonaro. Se o brasileiro tivesse preocupado com todos, eu até entenderia. A matéria, eu trouxe só o título e o último parágrafo, que é a conclusão. Cartão corporativo de Bolsonaro, passeios custavam 100 mil reais em média e reuniam 300 militares. Estadão, e fiquei sabendo, tiveram acesso a 2 mil documentos classificados como reservados, anexados na prestação de contas do cartão corporativo. A turma do Estadão foi atrás das contas da Dilma? Do Dilma? Do Temer? Dos outros? Não, não foram. Não foram. Pessoal, vocês acham que se a imprensa brasileira, a imprensa, a imprensa não, o consórcio, se o consórcio tivesse identificado um caso de corrupção, vocês acham que eles teriam soltado uma nota como essa? Chama o Bolsonaro de bandido, pô. Chama ele de bandido, de ladrão. É simples, só chama ele de bandido de ladrão. Mas não, cartão corporativo, chama ele de bandido de ladrão logo, bota o dedo na cara. Bolsonaro gastou 40 milhões com cartão corporativo em valores corrigidos. O valor apurado até agora é inferior ao que foi usado pelo Dilma nos seus dois primeiros mandatos e pela Dilma no seu primeiro mandato. Colocando as correções, é menor. Mas essa é a preocupação do povo brasileiro. São essas pessoas que não acompanham a política do dia a dia que a gente precisa chegar e mostrar para elas o que está acontecendo. Conseguir colocar uma linguagem que sai um pouco da nossa bolha. Precisamos tentar sobreviver nas redes sociais, não adianta de falar achamos ele aqui e continuar. Uma vez que o problema acontece, beleza. Já que o problema aconteceu, o importante também é sobreviver. Beleza, continua aí. Mas enquanto for possível, temos que tentar estar na maior parte possível das redes. Conversar para mais e mais pessoas. Não podemos entrar no navio do Redemoinho que vai... Não, não podemos. É ruim. A gente tem que tentar ampliar o horizonte. Olha o absurdo, gente. Olha o que o pessoal está se preocupando. Chama Bolsonaro de bandido logo. Mas não. Se não chamou é porque acho que não encontraram nada. Infelizmente, né, para a imprensa. Essa nota também tem tudo a ver. Lembram de tudo que foi dito contra Bolsonaro. Eu nem vou trazer aqui uma... Nesses sociais ontem estavam compartilhando várias postagens de políticos de esquerda sobre o que eles falaram de Bolsonaro durante esse caso. Acusando Bolsonaro das piores coisas possíveis. Politizando uma tragédia. E ontem a Folha de São Paulo nos contou que a Polícia Federal conclui que Colômbia foi o mandante da tragédia que envolve o Bruno e o Dom. Narcotraficante. Olha só, né? Não foi Bolsonaro para a tristeza de muitos. Só para comentar também a turma que faz o L. Tem muita gente que ainda assiste a Globo, pessoal. O Big Brother está aí a mil. Você vê aqui o Chico Alencar do PSOL compartilhando a Globo Lixo que eles falavam, né? Globo Golpista. Globo Golpista. Eles falavam Globo Golpista. Retrato devastador exibido pelo Arroba Show da Vida. Fantástico. A Marina também, ó. Segundo os dados mostrados ontem na reportagem do Fantástico. Quem precisa de assessoria de comunicação quando tem a Globo para ajudar? Quem precisa? Aqui, para deixar de pequena reflexão, PT aciona a PGR contra Bolsonaro e Damares pela questão dos Yanomamis. O vilimigo fala o seguinte, a denúncia da PGR. Enquanto parlamentares de direita estão de férias, os da esquerda trabalham. Onde estão nossos parlamentares? Essa questão da Secretaria da Secoma, acho que é um tema bem sensível. Tudo que foi dito sobre BNDES, Bairro do Comum, também, já era motivo de convocar, pedir alguns esclarecimentos, aproveitar o espaço. tem uma coisa que eu ia comentar o que era que estava na minha cabeça. Ah, sim, você vê. Pô, esses deputados, ele tem, por exemplo, espaço em diversas coisas. Você vê que já tem essa discussão aí no momento sobre essa questão que envolve os militares. Cara, eu não vi nenhum deputado levantar uma bola, assim, ir nesses programas. uma coisa, se você já vir uma CNN chamar algum influenciador de direita, não vai chamar. Já viram um Globo, o jornal, não a TV, tentar conversar com alguém de direita, não vai. A Record também não vai, não leva a isso. Mas os políticos, eles sempre conseguem espaço. Eu não acho que o político ganha nada ficando na rede social dele, falando para a bolha alguns temas. mas eu acho que às vezes é interessante quando o político ele sai da bolha, ele utiliza as oportunidades que ele tem da bolha porque querem chamá-lo porque ele tem, né, sei lá, o brasão, assim, ó, eu sou deputado, eu sou senador, me chama, ó, pode me chamar, tem algo a falar, tem que ter salvo, deputado e tal. Você vê essa questão que envolve os militares, que a gente já está aqui quase, na sequência, mas eu coloco agora. Está todo mundo aí falando do CID, do CID, do CID, do CID. Ah, porque isso é um absurdo, foi a gota d'água. Cara, não vê uma pessoa chegar o seguinte, ó galera, vem cá, é, chegar se você botasse na imprensa, fazer outro questionamento até para o jornalista, para quem sabe até gerar um código, falar, ó, a nomeação do CID foi em maio, como é que vocês dizem que é a gota d'água? Vocês acham isso normal? Uma nomeação que foi feita em maio do ano passado, ser derrubada por qual motivo? Um cara que seguiu toda a coisa, em maio do ano passado, não foi na apagada as luzes? Porque a narrativa que fica é não, saiu do governo dia 31 de dezembro na armadilha, desligou a luz, né, passou o peru na maçaneta, pulou lá pegar e ficar com cheiro e botou lá o CID na tramóia já, pelo amor de Deus, pô, eu vejo assim, alguns pão que falam, gente, são aqueles argumentos que você deixa o lado de lá sem ter o que explicar, aí depois fala, ah, a gente tá sendo perseguido, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro, cara, tenta usar as oportunidades, eu vejo até alguns deputados que são de direita, que vezes ou tá tão direto, na CNN, o coronel Tadeu sempre consegue aparecer lá, o Medeiros, vão lá, eles sempre defendem, assim, as pautas da direita, mas o restante se concentra, sabe, ficar lacrando na rede social, tenta usar, né, essa prorrogativa e tentar dar as entrevistas por aí, falar pra fora da bolha, né, quer comentar na imprensa, quer ir pra rede social, tentam falar pra fora da bolha, trazer mais gente pro nosso lado, inclusive foi assim que Bolsonaro cresceu, né, eu lembro que logo quando eu vim conhecer Bolsonaro pra estarrar no YouTube, tinha umas lives que assim, devia ter uns 300 views, os canais assim, mais perdidos do planeta postaram a deputada, tava lá, tava aí lá, batendo papo, vezes ou outro comentando alguma coisa, algumas dessas lives, tava o Carlos também ao fundo, enfim, Amazônia é chave para fortalecer a democracia do Brasil, enfrentamento da crise climática vai gerar ciclo de prosperidade econômica, lançar a potência verde de unir o país, será? Quem diz isso é o Luciano Huck, essa matéria, ele traz um relato após ele ir no Fórum Econômico Mundial, né, que tá ali em cima, só fala do Fórum Econômico, o Haddad, tem essa foto sensacional, com o filho dos foros na esquerda, e o Mark Malok Brown, né, tá ali no tweet dele, que é o cara que administra a Open Society Foundation, graças a Deus vai dar tempo de falar pelo menos aqui dos militares, vejam só, a imprensa segue tirando onda, tudo que tá acontecendo, ó, faltou aquele canto, chamou de pintor de meio fio, após troca, o ministro da defesa do Múcio, diz que novo comandante do exército fará costuras internas, o ministro da defesa do Múcio se reuniu nessa segunda com o novo comandante da força, o general Thomas Ribeiro Miguel Paiva, costuras internas, fazer umas coisinhas aqui, etc, o que vai batendo na tecla? Não é só uma questão de, ah, vamos mudar, vamos mudar pra mudar, porque eu tô com raiva do Cid, não, a turma da esquerda, há muitos e muitos anos, eles já pregam a necessidade de uma ampla reforma militar, o Brasil é o país do jeitinho, é o país dos contatos, você quer resolver uma correndo no fórum, tem o despachante, aqui na Austrália não tem um emprego despachante, não tem, eu tô tendo no Brasil, aqui tem outros empregos, tem um advogado, o cara resolve, mas o despachante, eu tô tendo no Brasil, o país da burocracia, as forças armadas, elas estão na história do Brasil, governaram o Brasil não sei quantos anos, quantos e quantos órgãos, quantas e quantas pessoas não conheceram, entra presidente, sai presidente, eles continuam lá, tem pessoas ao redor de toda a máquina, podem acelerar algumas coisas, podem atrasar outras, podem criar confusão, podem criar facilidade, o que a esquerda quer, saiam, é uma força menos nesse tabuleiro da política, é uma força menos, quanto menos melhor, e na política não existe vácuo, alguém vai ocupar esse espaço, cedo ou tarde, e a esquerda sabe ocupar espaço, aí você vê o clima do ambiente, né, o Dilmo, se aproveita do clima, quer esvaziar atuação de militares no GSI e pode vincular a BIM à presidência, a BIM é uma agência de inteligência, sempre veio aí ao longo dos anos, ligada aos militares, tu já pensou tirar não que os militares sejam santos, conheçando a turma da esquerda, tu já pensou tu tirar a agência de inteligência do Brasil, tira ali das forças e coloca 100% na tutela civil, assim, não, pega assim um controle e fala que tá aqui, tá com você, irmão, vai agora, a responsabilidade toda é de vocês, não tem mais supervisão de militar, não tem nada, tu já pensou, tu já pensou no problema? Não quero nem comentar muita coisa, né? Depois não falar, ixi, e aí, como eu falei pra vocês, lá na Argentina, ele também falou sobre os militares, mais especificamente sobre o Tomás, novo comandante do exército pensa exatamente, pensa exatamente com o que falo sobre forças armadas, em entrevista em Buenos Aires, Lula disse que teve uma boa conversa com o novo comandante escolhido, pensa exatamente como ele, fala o que, né? Fala o que? E ontem saiu no Larro Jardim comentando o seguinte, no momento delicado, alto comando decidirá a promoção dos generais, é ou não? É uma pauta também, da esquerda que envolve uma reforma dos militares, a mudança é no que diz respeito a promoção de oficiais, no mês que vem o alto comando se reúne para decidir as promoções do generalato, a grande interrogação é o que acontecerá com os oficiais mais bolsonaristas, serão preteridos ou serão promovidos normalmente? Não sei, não faço ideia, a gente vai saber em breve. Pegando aqui o gancho, saindo um pouco já dos militares, para avançar para o próximo tema, mas falo também aqui de Forças de Segurança, PRF, se eu só noto aqui que chega a parte do coração, o dia a dia da PRF com o novo governo segue tenso, segundo o Guilherme Amado, policiais rodoviários federais que fizeram a escolta no Estado quando o Lula foi lá em Roraima, se queixaram de uma suposta proibição da presidência da República em lhe servir água. De acordo com os policiais, a justificativa teria sido porque a categoria recebe auxílio alimentação para isso. Você vai me dar um copo d'água? Não. Tem auxílio alimentação. Pesado, viu? Fonte da presidência que acompanharam Dilma disseram desconhecer qualquer proibição, tampouco pedido de água pelos PRFs. presidência desmentiu. Pegando aqui um gancho saindo no post militar, isso aqui era para eu ter colocado no próximo assunto, na verdade. Tinha que ter colocado a notícia antes, que ficou eu errei a ordem, mas tudo bem, que era para ter mudado começar a falar um pouco da direita. Então vamos mudar aqui, ó. Eleites. Eleites. Não está escrito errado. Sob o comando de Lula, a agência Brasil adere a linguagem neutra e é criticada por bolsonaristas. Aí falando em Eleites, vamos voltar para coisas linguagem, né? Português, tudo a ver com educação. Novo ensino médio promete protagonismo do aluno. Modelo está alinhado a BNDCC que define competências que devem ser desenvolvidas nas escolas. Entre elas estão autoconhecimento e empatia. Olha as prioridades. Aí está aí, né? Proposto de trazer mais flexibilidade ao currículo, os estudantes passam até a possibilidade de escolher os itinerários formativos que querem cursar. Temas como saúde mental e competências socioemocionais também devem aparecer nos currículos. A BNDCC define dez competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica. Conhecimento, pensamento científico. Imagina, a escola ensinando o pensamento científico. Crítico e criativo, senso estético, repertório cultural, né? Vai explicar, ó, essa arte é opressora, essa arte aqui é opressora, essa arte aqui é do bem, essa é opressora, essa é do bem, essa é cultura, essa aqui é opressora, né? Não, patriarcado, esquece daqui. Comunicação, cultura digital, complicado, né? ensinando a combater as fake news, autogestão, argumentação, autoconhecimento e autocuidado. Isso daqui é um negócio complicado, porque, você vê, no passado era fácil se conhecer. Você olhava no espelho, você falava, rapaz, eu sei o que eu sou. Hoje não é assim, né? Hoje é um negócio que é complexo, é uma construção, como diz a turma da esquerda. E também empatia e cooperação e autonomia. Você vê que, turma, tem umas preocupações sensacionais. Não, sei lá, matemática, geografia, história, não é isso que é, não é o que focar, né? Eu adoro senso estético, tem que aprender um pouco de senso estético. Ah, enfim, não vai dar para comentar sobre a direita, sobre as aulas americanas, eu falei que tinha muita coisa para comentar naquele primeiro tema, mas, aqui, aqui estão os links, do vídeo de hoje. Se guarda o meu trabalho, passe o nome do canal, tem um ptão de valeu, tem um ptão na descrição. Vou mandar todos os vídeos que eu passei aqui, né? Do Dilma, lá no canal do Telegram, o link também está aqui na descrição. Estou sempre soltando o vídeo lá no Talking Show, também está aqui no Instagram, se não quiser colocar no Google, aqui no YouTube, né? Talking, T-A-L-K-I-N, espaço show. Estou sempre para algum vídeo, vezes eu comento de política, vezes eu comento sobre a Austrália, mas todo dia eu sou tudo de alguma coisa. E, é isso. Se você der, compartilhe o vídeo, aquele grande beijo e abraço, espero poder estar aqui amanhã de novo, ver vocês amanhã de novo, e é isso. Fui, meus amigos.